Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós entramos no clima de retrospectiva. Vamos reapresentar as reportagens que foram destaque em 2019 e nessa edição você vai ver. Da cidade para o campo, um casal larga um emprego na cidade para produzir morango em substrato. No noroeste gaúcho, a produção de uva e vinho é preservada por agricultores descendentes de italianos. No município de Palmitinho, um casal de cadeirantes que vive no meio rural está cultivando hortaliças em uma horta adaptada na propriedade. No norte gaúcho, um trabalho está estimulando a permanência do jovem no meio rural com renda e qualidade de vida. No quadro Emater responde, consumir salsicha faz bem à saúde? No município de Vale Real, uma família produtora com sucessão familiar, da produção de uvas ao suco integral. E na receita da semana, uma geleia das uvas produzidas pela família Bernardi. Nova Petrópolis, além de ser conhecida pelas belezas da Serra Gaúcha, tem como característica a diversidade de culturas. Dos 962 estabelecimentos rurais do município, 40 se dedicam à produção de morango. São 5 hectares destinados ao cultivo da fruta. E a produção de 400 toneladas movimenta 4 milhões de reais ao ano. Com assistência técnica da Emater, através do Programa de Gestão da Agricultura Familiar, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, produtores estão aperfeiçoando a produção, melhorando a renda e a qualidade de vida. Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, reúne várias atrações que encantam turistas durante todo o ano. Às margens da rodovia RS-235, entre os municípios de Gramado e Nova Petrópolis, o casal Ivan e Patrícia começou um novo projeto de vida. Sem histórico anterior na agricultura, eles decidiram largar os trabalhos na cidade e começar o cultivo de morango em substrato. Bom, eu era operador de máquina, né? Eu e minha esposa, na época, mudamos para cá, que é a propriedade do meu sogro, né? E não tinha nenhuma atividade há mais de 10 anos aqui, né? E como se fosse uma propriedade plana, com água e tudo, eu fui atrás procurar o que poderia produzir, né? Porque eu tinha interesse em mudar de área e tal, né? Aí fui procurar a Emater, o agrônomo Luciano, né? Eu tinha a ideia de iniciar com folhosa, alguma coisa assim, né? E ele me indicou, então, o plantio de morango, né? Aí foi onde a gente estudou e foi a fundo, pesquisando e começamos, então, com quatro estufas na época. Patrícia deixou o trabalho de professora numa escola municipal para ajudar na venda dos morangos. Com certeza, é uma nova experiência, então, eu trabalhava como professora e tendo o morango como uma fruta muito gostosa, né? E faz muito bem para a saúde, eu acho que é muito recompensador. E a expectativa é de crescer ainda mais. Hoje nós trabalhamos apenas com a venda do morango in natura, pretendemos fazer geleias e sucos e futuramente fazer uma loja apenas de produtos coloniais. Já temos uma casinha para iniciar e só vai crescer a tendência. E numa localização privilegiada também, né? Com certeza, o caminho de Gramado, né? Todo mundo gosta, gostaria de conhecer Gramado. Fica perto de Naupetrópolis também, 20 quilômetros de Naupetrópolis, 15 de Gramado, então, é uma rota quase que obrigatória. Para começar a produção, Ivan aderiu ao Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, executado pela EMATER. Bem, aqui na Naupetrópolis o Programa de Gestão, ele está dentro de muitas propriedades, mas a gente deu um foco especial nos produtores de morango, né? Então a gente tem um grupo aí de quase 10 produtores de morango que tem esse acompanhamento mais intensivo, né? Integrando o Programa de Gestão. Já há vários anos a gente vinha trabalhando a questão técnica de produção, né? A tecnologia de produção e trabalhando com um grupo mais amplo, isso nos permitiu estabelecer alguns referenciais técnicos, né? Técnicos produtivos, que seriam, digamos assim, as metas básicas que o produtor tem que atingir para ter viabilidade, né? Então a gente trabalha aí com uma meta mínima de 750 gramas de morango por planta a ano, né? Com realmente um mínimo. Mas a meta aí para os nossos produtores, especialmente do Programa de Gestão, que já estão, digamos, com um sistema mais ajustado, é passar de um quilo por planta a ano de morango comercializado, né? Aliado a isso, a gente tem um rigoroso controle dos custos de produção, né? Adotando tecnologias, digamos assim, com menos inversão de recursos, né? Mas sem perder eficiência. E a nossa meta geral, então, em termos de custos, né? Foi ficar abaixo dos R$ 5,00 por quilo, né? Isso considerando os custos de custeio da safra, também alguns custos de depreciação e manutenção de toda a estrutura envolvida. E alguns produtores, né? Têm conseguido custo próximo a R$ 4,00, né? Que é até abaixo da nossa expectativa inicial, né? Então, aliando um baixo custo de produção, uma eficiência técnica, né? De produção. E com os preços de comercialização, que aqui na região são bastante favoráveis, aí, os produtores estão atingindo médias de R$ 10,00 o quilo, né? Faz com que o morango seja uma atividade bastante rentável, né? Que atrai a atenção de muitos produtores. Ah, para mim foi, assim, primordial, né? Porque desde o início eles me indicaram tudo, né? Desde dimensões de estufa, como plantar, mudas, né? Eu não sabia, não entendia nada, né? Então, vim de outra área. Desde o início foi, assim, excelente. E vocês têm aqui, então, essa unidade de referência do programa, né? Vocês imaginavam que iam alcançar, em tão pouco tempo, né? Esses resultados que vocês estão alcançando aqui. Ah, eu não imaginava, né? Mas trabalhando, assim, se dedicando, levando a sério, funciona, né? Tem que ir em tudo, né? Tem que se dedicar, né? A meta do programa de gestão sustentável da agricultura familiar para os produtores de morango aqui no município de Nova Petrópolis é colher 1 quilo por planta ao ano. Aqui o produtor conseguiu ultrapassar a meta, colhendo 1,2 quilos por planta ao ano. Os custos de produção também ficaram abaixo do esperado, menos de 4 reais por quilo. Aqui é uma propriedade dessas do programa de gestão que conseguiu atingir, até ultrapassar um pouco as nossas metas referenciais aí. E talvez porque seja uma propriedade nova, né? Que começou do zero, então não tem, digamos, investimentos muito grandes, né? Em coisas imobilizadas, em equipamentos desnecessários ou estrutura. Aliado ao trabalho técnico, ela conseguiu ultrapassar, no ano passado, 1,2 quilo por planta a ano, né? De frutas comercializadas. E o custo ficou próximo a 4 reais, né? Então, o que realmente garante uma margem interessante para o produtor por quilo produzido. O programa de gestão é uma ferramenta importantíssima que hoje temos dentro das propriedades que ajuda principalmente o produtor a tomar as decisões, né? O que ele vai fazer dali para frente? Então, sem o programa de gestão fica difícil, muitas vezes, tomar decisões dentro da propriedade. Uma questão importante também é que o programa de gestão não é só a questão econômica que nós trabalhamos dentro da propriedade. Nós trabalhamos as questões sociais, as questões ambientais. Nós estamos dentro da propriedade e com uma visão sistêmica onde a gente olha, tem um olhar na propriedade como um todo. Então, não é só a questão produtiva, mas sim a questão do lixo, saneamento básico, alimentação, enfim. Olhamos o todo, uma visão geral da propriedade e a gestão está ajudando isso até as famílias conseguirem uma renda maior em função dessas decisões que eles tomam em cima dos números que a gente consegue tirar do programa de gestão. Na regional de Caxias do Sul, que compreende 49 municípios, a gente tem em torno de 1.300 famílias. No município de Nova Petrópolis, a equipe do Luciano e a equipe municipal, as ferramentas do programa de gestão, elas estão servindo e a gente está visualizando aqui nessa propriedade para gerar indicadores de resultado das ações técnicas que são tomadas, da parte técnica, toda a extensão que o Luciano está fazendo com a família, está trabalhando com a família, as melhorias, para visualizar a questão do resultado final. O que ele conseguiu visualizar? A partir das ações técnicas, das melhorias, da eficiência na irrigação, no momento da irrigação, do dia, a parte da adubação, ela está revertendo numa produção e, consequentemente, num custo final por quilo de morango. E um pouco esse é o resultado. Então, a partir da ferramenta, ele visualiza qual o custo de produção final e quanto ele está comercializando. E aí ele tem uma margem. No noroeste gaúcho, berço da soja, cultivar uva é muito mais do que um negócio. É uma paixão preservada por agricultores descendentes de italianos, como o seu albino lá do município de Bozano. Videiras carregadas. Os cachos da variedade Bordô são do município de Bozano. O pequeno município do noroeste do Rio Grande do Sul fica mais de 400 quilômetros distante do circuito comercial da uva, que está concentrado na região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aqui no noroeste do estado, os produtores se destacam mesmo na produção de leite e soja. Nesta região, o clima é quente e úmido no verão e menos frio do que na Serra Gaúcha no inverno, o que torna o noroeste pouco adequado à produção comercial de videiras. Mas, contrariando todas as expectativas, este brasileiro neto de italianos, Albino Cassavara, de 84 anos, mantém com devoção em Bozano um parreiral com 150 pés de uva. Meu pai sempre tinha umas pareirinhas e depois ele fez uma pareirazinha, eu era uma piazinha, e daí começou a fazer vinho, né? Mas sempre comemos uva desde pequeno. É, sempre, sempre. E eu tinha meu avô, que morava ali, logo ali embaixo, assim, que tinha pareiral também. O filho Flávio e amigos da família ajudam seu albino na colheita. Em média, eles colhem, por sáfaro, aproximadamente mil quilos. A produção já foi menor no passado, quando os passarinhos entravam e comiam as uvas do seu albino. Mas isso agora não acontece mais. O agricultor instalou esta malha de produção que bloqueia a entrada dos pássaros. A ideia de botar o sombrito é porque os passarinhos estavam melhorando, né? Eu fazia tudo e eles só comiam. A EMATER faz visitas técnicas nas propriedades rurais de Bozano e estimula os agricultores a produzirem uva. O vinho, ele tem uma questão cultural no município. Nós temos hoje no município mais de 75 produtores que fazem vinho. Do parreiral, Flávio leva de trator a uva até a casa do pai. As caixas são descarregadas. Os cachos são despejados dentro desta máquina de madeira, movida por um motor de meio cavalo de força. O cilindro com hastes de madeira separa a baga do cacho. A máquina tem potencial para esmagar 500 quilos de uva em uma hora, perfeita para a produção familiar. O mais impressionante é que foi seu albino quem fabricou. Tudo com madeira. Sim, este aqui é guajuvira, este pezinho aqui, porque tem que ser forte, né? E esta parte aqui é grápia e o resto é tudo cetro. E estes furinhos? Estes furinhos eu fiz com uma broquinha e... Cônico. E daí saiu o furinho cônico. Para ele não trancar aqui, né? Se fosse botar a uva daqui para lá, ele tranca tudo, né? Mas como vende lá para cá... Depois de usada, a máquina e todos os equipamentos são lavados. Enquanto isso, seu albino mede o nível de concentração de açúcar, 14 graus. A graduação ideal seria 17 graus. Por isso, o agricultor completa o teor de açúcar que faltou na fruta com um pouco de açúcar industrializado. A mistura também ganha um pouco de fermento. O mosto fica fermentando por uns 3 a 4 dias. O processo bastante artesanal termina no porão, com o vinho envasado. Para evitar dor nas costas, seu albino pregou alças nas pontas desta madeira. E com o braço gigante, alcança as garrafas guardadas no fundo da adega. Por fim, é chegado o momento de compartilhar com amigos e visitantes o resultado do esforço e dedicação. Cada taça de vinho guarda um pouco da história dos antepassados. italianos que vieram plantar no Brasil e em Bozano, o amor pelo vinho, o amor pela uva. O vinho é uma coisa tão grandiosa assim, parece uma coisa viva, que quem lida com vinho, ele fica amando aquilo. Veja no próximo bloco, no município de Palmitinho, um casal de cadeirantes que vive no meio rural, está cultivando hortaliças em uma horta adaptada na propriedade. A gente já volta. Tchau.